E aí galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, autor da série B, só que o Zoado E hoje estamos aqui novamente para consertar, para arrumar aquelas artes meio estranhas de dinossauros Que a gente chama aqui de Bugadosaurio Tá amarrado! E se você virou também, já sabe que a gente vai falar aqui do Triceratops Mas não é um Triceratops bugado qualquer, é um Triceratops bugado assassino Olha, com esses chifres aí surge o sangue desses Triceratops aí É melhor a gente tomar cuidado e fazer aqui a nossa desbugada com cautela Com certeza! Bom, essa estátua de Triceratops que vocês estão vendo, que a gente vai desbugar hoje Ela é do Parque Dinosaur Garden No short que eu fiz ali falando sobre esse parque Eu citei lá que é da Índia, mas não é da Índia Então vamos corrigir aqui que na verdade ele é de Osnake no estado de Michigan, Estados Unidos Ele foi fundado em 1930, então até dá para explicar o porquê você tem muitos dinossauros mal feitos Porque o pessoal não tinha tanto acesso a conhecimento na época como hoje em dia Hoje com a internet você consegue pesquisar sobre a anatomia do dinossauro de uma maneira muito fácil Agora você imagina como era lá para a década de 30 Não tinha tudo isso? É verdade Então por isso as artes saiam meio estranhas Mas tem até demais atuais que ficam meio esquisitos Então sei lá, às vezes os cultos não estavam muito bem quando fizeram Eles estavam meio que brigados, não tiveram um dia bom e fizeram de qualquer jeito Eu sei que esse não é o único estranho Não é só o Triceratops que é esquisito, também tem outros que tem essa aparência meio estranha Mas o parque é legal, tá? Se você aí que acompanha o canal aqui é dos Estados Unidos e quiser dar uma passadinha lá para visitar Vai lá, bate uma foto e manda para a gente no Instagram, arroba MesóquizoadoOficial Aliás, Instagram, arroba Mesóquizoado MesóquizoadoOficial aqui no YouTube Que a gente posta na aba Comunidades, beleza? Tá bom Bom, vamos lá Sobre o Triceratops É o primeiro vídeo que a gente está falando aqui realmente do Triceratops A gente não tinha feito até agora um vídeo sobre esse dinossauro E o dinossauro é impressionante, né? Ele chegava a 9 metros de comprimento Viveu no período Cletáceo, a 66 milhões de anos mais ou menos Então é bem no finalzinho Ele rivalizou com o T-rex, assim como o Onquilossauro Que a gente tratou no vídeo anterior Onde a gente desbugou o Onquilossauro da Caruga Que loucura E esse dinossauro é característico, o Triceratops Por conta dos chips que ele tem Tinha dois chips acima dos olhos E o menor no focinho E na ponta do focinho tinha o mito de papagaio E também na parte posterior do crânio Tinha uma gola óssea bem estranha Protegendo a luta Que é meio que uma característica padrão aí Que você bate o olho e sabe Ah, isso aqui é um Triceratops Não tem nem como confundir Inclusive vou até mostrar pra vocês aqui Estou com essa miniatura aqui Não é tão bem feita, claro, né? Do Triceratops Editora Salvati Tá bom? Ele é inspirado em uma das espécies De uma espécie de Triceratops específica Que já está no vídeo Tá bom? Mas só pra um efeito de curiosidade aí É uma miniatura que é bem rara hoje em dia Mas só pra mostrar pra vocês E ela está bem melhor Do que o Triceratops bugado assassino Então sem mais delongas Vamos mexer aqui nesses Triceratops assassinos Vocês que acompanham aqui os vídeos Sabem que a gente sempre começa Por onde? Pela cabeça assim E que jojo Sempre começa mexendo na cabeça Dos bugado assassinos A gente mexe a cabeça deles Então A cabeça deles já está bem errada Por várias coisas Mas eu quero começar a focar Na questão do escudo ósseo Que é uma marca registrada Às vezes de dinossauros Aliás, é interessante Que esse escudo ósseo Ele surge a partir de ossos Que se alargam Pra servir como pontos de fixação Da mandíbula E com o passar da evolução A gente vai acompanhando aí Leptoceratops Com otoceratops Esse escudo Ele vai deixando de ter uma função Apenas pra sustentação da mandíbula Pra se tornar algo mais ornamental Ou até pra defesa Isso porque Noutros ceratops Você tem evidência De lesões no escudo Que mostram que ele vai usando Assim pra se depender Pra proteger a nuca do animal Então já posso dizer pra vocês Que ele não tinha um formato de planta Olha só Outras imagens dessa estátua de ceratops Em outros ângulos Vocês vão ver Que ele tem Um escudo de formato de planta Parece uma folha E não era uma folha Será que Na hora que o pessoal Estava esculpindo lá Mandou uma mensagem Olha Precisa colocar Um folho Nessa escultura aqui Aí o corredor trocou Folho por folha No whatsapp E fizeram errado Obviamente que não é isso Porque em 1930 Não tinha whatsapp Mas enfim Nota que Tá bem estranho Ele não era assim Ele era bem maciço Na verdade E pra mostrar Como ele realmente era Não só O escudo Mas outras características Da cabeça do triceratops Eu vou mostrar pra vocês aqui Um crânio em 3D Da espécie Triceratops Torsus E aí Ao longo da nossa explicação A gente vai usando esse crânio Pra falar sobre as características Desse dinossauro E vocês podem ver A partir desse modelo Que é escaneado A partir do crânio original No Smithsonian Museum Do triceratops Prorsus Que escudo ósseo Uma projeção do próprio crânio Da parte posterior do crânio E ele é bem maciço Podem ver ele Que ele é maciço O que é algo que É uma coisa Meio que exclusiva Do triceratops E de outros Bem aparentados Porque ele é de uma família Chamada Casalsaurine E a maioria dos dinossaurinos Dessa família Eles tinham lógico Essa gola óssea Só que ela tinha Uma abertura enorme Ali Que o triceratops Não tem Ou se tem Algo bem reduzido Em algumas espécies E o legal também Que ele tinha Umas pontinhas Que iam Ao redor Desse escudo ósseo Dessa gola óssea E é interessante Que você não encontra Sempre preservado Nos fósseis Do triceratops Essa estrutura Às vezes Não se preserva Mas certamente Todos tinham Esses pequenos ossinhos Que estão vendo Nas imagens Que a gente vê Ao redor do escudo Do triceratops São chamados de Ocipitais E se discute A função deles Porque não O triceratops É bem pequeno Mas se a gente Pega outros Dinossauros Aparentados Como Até mesmo Casals O triceratops O anquiceratops Sejam bem mais destacados Acredita-se Que seria Para exibição Para chamar a atenção De uma fêmea E tudo mais Então vamos consertar Nosso escudo Aqui do triceratops Deixar ele arredondado Deixar bonitinho Vamos colocar Até os ocipitais Que está faltando Aí claro Então olha só a diferença Ele só mudou o escudo Do triceratops Já ficou com outra cara Olha só O que uma pequena diferença faz Mas agora tem que mudar Tudo o resto Porque definitivamente O triceratops Não tinha a cara de jacaré Agora Vocês sabiam que tinham Duas espécies de triceratops E uma das grandes diferenças Dessas espécies Está realmente no formato Do crânio Eu não sabia São duas né Tem o triceratops Prorsus E o triceratops Horridos Esse que a gente está usando Como base Para mostrar as principais Características do triceratops É o triceratops Prorsus Mas eu vou mostrar também Aqui um exemplar De triceratops Horridos Olha só o crânio aí Que interessante né E tem características Um pouco sutis Quem vê assim Logo de cara Não percebe a diferença Mas se a gente perceber Por exemplo O próstus Tem o chifre do focinho Mais apontado para frente Como vocês podem ver Aqui nessas fotos O escudo da nuca É mais arredondado Que no horridos Que geralmente É um pouquinho mais quadrado E alguns espécimes De triceratops Horridos Tem o bico Córneo Bem projetado Mas não chega a ficar Tão comprido A ponto de ficar Uma carne de jacaré Como a gente está usando Pumbas Um crânio de próstus Então vamos usar aqui Esse modelo Para mexer Na cabeça Do nosso triceratops Desbugado Mas antes de a gente mexer nele Deixa eu dar um recadinho Para vocês aqui rapidinho Primeiramente Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Deixe seu like E acompanhe a gente Para conhecer mais Sobre dinossauros E paleontologia Com humor E acompanhe a série animada Mesóico Zoado E também A série Pérmico Que são as séries animadas Aqui do canal Inclusive Pérmico Está chegando aqui Com um episódio novo E a gente não vai falar a data Então você tem que ficar Atento aqui no canal Para saber quando a gente Vai lançar Porque já está em produção Para ajudar a gente A continuar produzindo conteúdo Tem a nossa chave Pix aqui Então você pode escanear O QR Code E ajudar a gente Com qualquer valor Qualquer quantia É muito bem vinda Muito obrigado E claro Se você quiser levar Alguns personagens Dessa série Para a sua casa Tem o link aqui na descrição Das canecas e camisetas Do mesmo arco zoado Então Quero aproveitar E convidar você A conhecer o curso De paleontologia básica Do Nasor Paleontologia Sim É um curso muito legal Onde você vai aprender Os princípios básicos Da paleontologia Com certificado Pela Nasor Paleontologia Então para conhecer Mais sobre esse curso Clica aqui no link Na descrição Que vale a pena É do meu amigo Henrique Zimmerman Você vai aprender muito É um conteúdo muito bacana Para quem quer aprender E se especializar em paleontologia Não tem idade galera É muito legal E fica a dica E a outra dica Eu vou dar no final do vídeo Porque vai ser muito legal É aquele sorteio básico Que a gente sempre faz Só que o que é Eu vou falar Só no final do vídeo Então você vai ter que acompanhar Até o final Para saber o que é Beleza? Tá bom, tá bom Então vamos consertar Aqui o nosso terceiro Tá tudo desbugado Vamos desbugar aqui A cabeça dele Atenção Olha só a diferença A gente aumentou Aqui a região das narinas Ele tinha realmente Narinas bem proeminentes Bem projetadas Olha só Porque aqui no peninho 3D O tamanho das narinas dele E eram tão grandes Que teve até um grupo De cientistas que postulou Lá por volta de 2016 Que ele teria narinas infladas Que inflava a narina Ficava um negócio bem estranho Mas não tem tanto embasamento Isso ainda Tá bom Mas ele tinha narinas bem grandes A gente colocou essa característica O chifre-tucinho A gente colocou ele Mais projetado pra frente O bico Córneo Ali a gente colocou O bico de papagaio Que ele tinha E esse bico servia pra quê? Pro terceiro também se falar Dá o pé louro Não Ele servia na verdade Pra comer Plantas duras Provavelmente Enquanto que O bico cortava Plantas duras Ele tinha uma bateria de dentes Que eram centenas de dentes Que moriam Esse material vegetal Eram dentes compactos Tem até short falando sobre isso Porque alguns exemplares Chegavam aí Até 600 800 dentes Era muita coisa Então é um bicho bem dentuço Só não supera O Edmontossauro Que chegava A mais de mil dentes Na arcada dentária O quê? Continuando aqui A gente também colocou Essas projeções Que ele tinha aqui Na região da bochecha Que é típica Do piscelétulos Os olhos Deu uma pequena elevada Você pode ver que os olhos Eram um pouquinho mais pra cima E agora falta o chifre O chifre do Triceratops Salvo algumas exceções Aí Dentro da espécie De Triceratops Ouvidos Eles não eram completamente retos E não eram Totalmente voltados pra cima Eles eram mais projetados Pra frente Essa miniatura que vocês estão vendo Aqui de Triceratops Das Uptoys Que é a parceira Aqui do canal É um exemplar baseado Não só no Triceratops Jossky Park Mas também No Triceratops Prostos Pode ver aqui Que o focinho O chifre do focinho Apontado pra frente E a gente consegue ver Aqui que o chifre Dá uma ondulada Uma leve ondulada Tá vendo? E essa é uma característica Típica De alguns espécimes De Triceratops Vocês podem ver Que esse exemplar Que a gente está mostrando Aqui em 3D Ele tem essa ondulação também Que lembra um pouquinho O chifre do touro Não tanto quanto o touro Mas lembra um pouquinho Agora olha que interessante Esse chifre no animal em vida Devia ser bem maior Por quê? No osso não tem a cobertura de queratina No fóssil A queratina não se preserva Você consegue contar traços dela Mas a queratina em si Ela não se fossiliza muito bem Então o que acontece? Provavelmente Quando você será vivo Os três chifres Não só o dos olhos Mas também o do focinho Eram bem maiores E deviam ser bem afiados E provavelmente O desastre vai ir para a defesa Contra o Pregadores Afinal de contas Ele vivia com o T-Rex E pra quem não sabe Também foi encontrado O escritor de T-Rex juvenil Que morreu lutando Contra o T-Rex Olha só que interessante Esse próximo E a gente sabe que Foi E a gente sabe que Eles tiveram embate Porque você encontra Dentes desse T-Rex Jovem Encravado no T-Rex Então eles estavam brigando Ali O T-Rex Está bem machucado E a gente não sabe Se eles morreram lutando Ou se foram soterrados De repente Mas É uma evidência Muito interessante De que esses animais Se interagiram Então vamos mexer aqui No chifre E deixar mais próximo Aqui Do chifre do T-Ceratops Prostas Aí já melhorou um bocado Então a cabeça dele Está 100% Só que tem um detalhe Que está faltando aqui Que não é exatamente Da cabeça Quer ver se vocês Conseguem adivinhar É o pescoço dele Pode ver que o T-Ceratops Bugado Não tem pescoço E o T-Ceratops Tinha um pescoço sim Se vocês olharem Nessa miniatura por exemplo Dá para ver claramente Que ele tem um pescoço Está vendo E isso a gente encontra Nos fósseis Inclusive As três primeiras vértebras Do pescoço Aqui do T-Ceratops Eram fusionadas Provavelmente Para conseguir suportar O peso do crânio Porque a cabeça Era bem pesada Não dá para negar Que ele tinha um cabeção Então vamos colocar um pescoço Nesse T-Ceratops Por mais que ele seja curto Mas Olha só Como vai fazer a diferença Aí está Colocamos o pescoço Nesse T-Ceratops Agora vamos também No resto do corpo Se a gente olhar O corpo batendo O olho Logo de cara Não tem muita coisa Para mexer É o corpo genérico Bem genérico De um T-Ceratops Que a gente vê Em ilustrações E tudo mais Mas Vamos atentar Nos detalhes aqui Você pode ver Que as patas dele Estão para dentro E o T-Ceratops Não tinha as patas para dentro As palhadas para os lados Era o contrário E ele disse Ele não tinha uma pata Igual a de um elefante Como a gente vê Em algumas reconstruções Inclusive No T-Ceratops Do Jurassic Park Os dedos eram bem espalhados E esses dois dedos aqui Que vocês estão vendo Eles não tinham unha Eles já tinham Só nesses três primeiros aqui E a pata de trás Era dessa forma Também não era Igual a de um elefante Isso pode ver Que era bem diferente E a coxa Era bem ampla também Então vamos mexer Os detalhes aqui E se eu vou ver Que vai fazer a diferença Olha aí Agora falta O dorso E a cauda De fato O T-Ceratops Ele tinha Essa cauda Meio que curvada Para baixo Essa curvatura Meio estranha Isso é uma coisa Que realmente a gente vê Nos esqueletos do T-Ceratops Não é uma coisa Que está tão errada assim Só que Ele deixou muito quadrada Está bem quadrada Aqui nesse modelo Então vamos mexer aqui Então olha só Como ficou diferente Vamos fazer a comparação Aqui para vocês verem Como ficou legal Aqui o nosso T-Ceratops Desbugado Olha a diferença Gente Trabalho excelente Ficou totalmente diferente Então olha só Como uma desbugada Faz toda a diferença Diminuiu o tamanho da cauda Porque ele tinha Uma cauda bem pequena Talvez tivesse cerdas Olha Tem a hipótese Que talvez tivesse cerdas Por conta de que Uma espécie mais primitiva Do grupo dos T-Ceratopsia Ela tinha Que é o P-Ceratopsauro Então Tem ares que ele constrói Com cerdas na cauda E vocês podem ver Que a gente colocou Uma aba de pele Aqui Unindo aqui A parte da coxa E a cauda Porque é uma característica Que a gente vê no P-Ceratopsauro Então por isso Que a gente colocou Essa característica diferente E também colocamos aqui Algumas escamas Aqui meio que arredondadas Porque a gente tem evidência Da pele do T-Ceratops Que era um composto De algumas escamas Alguns pontos Que parecia ser meio com osteodermas E tinha formato de mamilo Era bem estranho E alguns até postulam Que daí Deveriam sair cerdas Afinal de contas A gente tem ampla evidência De que dinossauros Ornitísquios Teriam alguma estrutura Semelhante Porque as formas Mais antigas desse grupo Apresentam Evidência de cerdas Agora eu entendi Lembrando também Que no mesmo episódio Temos o T-Ceratops O T-Ceratops O T-Ceratops O T-Ceratops E ele já apareceu Em alguns episódios Confira aqui Uma das cinemas Mais emblemáticas Desse personagem Isso é mesmo necessário T-Ceratops É só pra garantir Que vocês não são Carnívoros disfarçados E... Vocês não são Ah, mas claro que não Olha como ele está Comendo tudo gostosinho Olha só Olha como ele come Olha só Olha lá Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe aqui nos comentários Qual dinossauro você quer ver Desbugado aqui no canal Tá bom? E vamos para o último recado Desse vídeo Vamos lá Acontece que estaremos Sorteando 20 pares de ingressos Para o Vale dos Dinossauros Em Olímpia Ai que legal Isso mesmo Então Você vai ter direito A esse ingresso Ao Vale dos Dinossauros Ao museu Então pra concorrer Aqui Esse par de ingressos Aqui pra levar você E o acompanhante Responda a pergunta Qual espécie de triceratum Serviu de inspiração Pro filme Jurassic Park Se você for sorteado E responder corretamente Você vai ganhar Esses ingressos E a data De onde iremos anunciar O resultado do sorteio Tá aí na tela Tá bom? Então é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Valeu!